Então vamos de UP TSI, o terror da tampa preta, gosto muito, tá? O bengador aí é de aspirado 2.0, né? Passa na estrada, deixa pra trás Corolla, Civic, enfim, Fluence, o que vocês imaginarem aí, ó, o UP passa e a galera só vê a tampa preta do carro. Então, gosto e gosto muito, vamos bater um papo a respeito, tá? Vou falar primeiro do carro, vou falar também sobre carros preparados, ST1, ST2, enfim, o que o pessoal costuma fazer, se você quer um carro desse original, o que você tem que dar uma olhadinha, se você tem um carro desse preparado aí com ST1, ST2, ST3, quais são os cuidados que você tem que ter com esse carro também, tá? Pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou um apaixonado por preparação e não vim aqui pra falar mal não, tá? A pessoa compra o carro, ela faz o que ela quiser fazer, se ela quiser andar com o carro original, ela que ande, se ela quiser fazer uma preparação, ela que arque com esses custos. Mas vamos lá, tá? O UP, ele veio pro Brasil, né, dessa forma, TSI, em 2016, depois ele teve um facelift em 2018, que inclusive é um dos que eu mais gosto, tá? O Pepper, né, 2018, ele tá em tabela FIP, 67 mil, né, o branquinho com detalhes vermelhos, eu acho muito bonito esse carro, depois em 2020, ele pra 21, teve, né, uma outra alteração, aí já vem só o Xtreme, inclusive esses últimos são só pra 4 passageiros, tá, pessoal? Por quê? Nas novas, nas novas legislações, né, nas novas exigências junto às montadoras, a Volkswagen teria que colocar o encosto de cabeça pra todos os passageiros no banco traseiro, e só tinha nos dois da ponta, tá? E também o cinto de três pontas pra todo mundo, no caso do UP, era o cinto abdominal, o do passageiro do meio. Como a Volkswagen já sabia que ia parar de produzir o UP, ela achou melhor não fazer essas alterações e trocar o carro de 5 passageiros pra 4 passageiros. Por isso que alguns UP, né, alguns carros, vocês olham lá, são pra 4 passageiros, é, por causa desse motivo, tá? O UP, quando ele veio pra cá, ele veio, né, um compacto bem pequenininho mesmo pro carro do dia a dia, né, pro carro pra poder ser muito econômico, e a pessoa ir pra faculdade, trabalhar, enfim, ir no mercado, aquela locomoção diária, extremamente econômico, fácil de estacionar, enfim, gostosinho pra dirigir, pra poder pegar o lugar do UP, ela não conseguiu, tá, trocar o UP pelo UP, até porque o UP veio num preço caro pra caramba, né? Até hoje é caro, pra vocês terem uma ideia, um 2018 desse Pepper, tá saindo a 67 mil de FIP, o Xtreme, né, o último 2021, saindo por 75 mil reais de FIP, é um carro caro, então ela não conseguiu derrubar ou parar a produção do UP com o UP, tá? Foi o segundo fracasso, porque a primeira vez ela tentou com o Fox, que também não conseguiu tirar o público do Gol. Por último, agora ela conseguiu com o Polo, né, o Polo aposentou o Gol de vez, só uma curiosidade, tá? Esse motor aí é um 170, pra quem não sabe, tá, esse 170 que você vê lá na tampinha traseira, ele tá falando sobre o torque do carro, tá? Ele tem 16,8, né, então por isso que ele é 170, 17 de torque ou aproximadamente 17 de torque. Quando você pega um Jetta, por exemplo, 250 TSI, esse 250 é aproximadamente 25 de torque. Quando você pega uma Tiguan 350, né, uma 2.0 turbo, lá tá, 350 TSI, esse 350 equivale a aproximadamente 35 de torque, tá? Por isso que a nomenclatura dessas tampas desses carros TSI é dessa forma. Ele tem 105 cavalos, né, como eu falei, com 16,8 de torque, anda pra caramba, tá, galera? Assim, anda muito, não é à toa que, assim, a galera acha até que é esportivo, porque dá benga mesmo, bota na estrada, mesmo com 105 cavalos, ele é muito leve. Então, assim, anda pra caramba, tá? É, assim, é um prazer dirigir esse carro, é gostoso demais. Esse câmbio manual, vira e mexe, eu falo dele aqui no canal, né, esse câmbio manual, o nome dele é MQ200, tá? Um câmbio de 5 marchas, engates curtos, engates precisos, não só do UP, como dos outros carros da Volkswagen também. É muito prazeroso também, você junta, né, um motor turbo pequeno de 3 cilindros, mas com 105 cavalos num carro leve. Num câmbio manual de 5 velocidades, enfim, o carro fica uma delícia pra andar. É, daqui a pouco eu falo de preparação, vamos falar primeiro do carro original, tá? Cuidados a serem tomados. Essa turbina, ela costuma ter vazamento de óleo, então tem que ficar de olho nela, tem que olhar de vez em quando. Tem que evitar usar etanol, tá? Esses bicos são de injeção direta, esse etanol acaba gerando oxidação nesses bicos, bomba de alta, enfim. Acaba acarretando outros problemas, então o ideal é usar gasolina. Porém, a gasolina gera carbonização, é complicado, né? Um você gera oxidação, o outro você gera carbonização comum em todos os carros que só tem um bico de injeção direta, tá, pessoal? Por quê? Eu já falei sobre isso outro dia, mas eu vou falar aqui rapidamente. Pegar o exemplo aí do Up, tá? Você tem três bicos ali, como o nome fala, né? Injeção direta. Então esse combustível, ele é injetado diretamente, esse combustível não passa pela admissão, tá? A gasolina, ela é um solvente também, tá? Então ela também serve como limpeza dessa admissão ali. Se o bico, ele joga o combustível diretamente e esse combustível não passa pela admissão, ele acaba gerando carbonização como se fosse pedacinhos de carvão mesmo, tá? E vai entupindo ali, entupindo, entupindo, até gerar problemas bem graves, tá? Os primeiros problemas é o carro começa a consumir muito combustível, às vezes fica um pouco mais fraco, enfim. Mas é simples de resolver. Basta a cada 40, 50 mil quilômetros, você parar um carro numa oficina e fazer essa descarbonização de forma mecânica, tá? Tem que incluir essa manutenção na rotina do carro. Por quê? O mecânico, ele vai desmontar e vai limpar com a mão mesmo, tá? Mecanicamente, essa carbonização e vida que segue, tá? É muito mais barato, por exemplo, do que um problema no bico, né? Por estar usando só etanol. Essa descarbonização, em torno de 300, 400, talvez 500 reais, você já resolve isso e faz de forma rápida. Eu sempre uso um produto chamado 5.1 da STP, tá? Bota lá no tanque, tá? O tanque tem que estar mais ou menos vazio. Você bota um frasco desse no tanque, completa com gasolina e roda com o carro normalmente. Vida que segue, tá? Esse produto se mistura no combustível e ele faz uma limpeza do sistema, ajuda a prevenir problema de bico, enfim, ajuda a prevenir outros problemas. Ele não previne a carbonização, tá? Até porque, como eu falei, eu tenho bico de injeção direta. Se o combustível não passa ali pela admissão, esse produto também não vai passar. Então, essa carbonização, ela vai acontecer, tem que fazer essa manutenção de qualquer forma. Algumas pessoas defendem que quando tem essa queima do combustível, né, com esses produtos no tanque, que esse vapor passa pela admissão e pode limpar. Sinceramente, pessoal, não vai limpar, tá? É um valor, se passar, é um valor tão ínfimo que não vai fazer diferença. Porém, para o sistema inteiro, esse 5.1 da STP é muito bom. Se eu não me engano, na loja do Secar Garage, né, na bio, tem um link. Clica aí, dá uma olhada. Se eu não me engano, tem lá o 5.1 da STP vendendo a cada 10 mil quilômetros. Usa um frasco desse em qualquer carro com bico de injeção direta, tá? É muito bom para poder prevenir problemas. Meu carro hoje é um 2.0 aspirado. Eu também uso, tá? Para poder limpar o sistema. Mas, principalmente, motor TSI usa para poder prevenir. O que mais vamos falar do UP? Em relação à preparação, tá? Tem uma galera que compra esse carro, principalmente os mais jovens, né? Porque é um carro muito prazeroso mesmo. E que faça manutenção, tá, pessoal? Assim, faça manutenção, não, perdão. De faça preparação. Você pode pegar um simples chip, né? Um simples piggyback, um torque 1. Colocar ali, você já ganha potência, tá? Sem quebrar nada, sem fazer nada demais. Só soltar ali o conector, o conector plug and play, o carro já fica muito mais potente. Você pode fazer stage 1, stage 2, assim, sem muita dificuldade. Um preparador vai com o notebook, liga um cabo na saída do OBD, ele faz um mapa novo. Reprograma esse mapa, bota um mapa novo e ganha ali muita potência, né? Levando o carro para o stage 1, se botar um don't pipe também, leva para o stage 2. Em alguns casos, aí começa a virar um problema, tá? Tem uma galera aí, que eu tenho amigos que tem carro preparado. Eu estou em uns 5 grupos aí de TSI. O problema está no exagero. Tem uma galera que é igual tatuagem. Você faz uma, quer a segunda, faz duas, quer a terceira. Então, você começa a aumentar muito essa potência e começa a trocar turbina, trocar bobina. Começa a fazer outras coisas que esse motor acaba não aguentando, tá? Então, para a galera que gosta de preparação, cuidado com stage 3, 4, sei lá, o que você queira. Porque começa a mexer demais, esse motor não aguenta. Stage 1, stage 2, de boa. Tem um monte de amigo aí que tem, galera que anda e sem problema nenhum, desde que faça a manutenção. Para você, ah, eu quero comprar um carro original, tá? Não quero nada mexido, eu não quero um carro desse mexido. É mais difícil, tá? Porque no mercado, assim, até para achar um originalzinho mesmo é meio complicado. Tem que procurar um bom profissional, tá? Para poder fazer um laudo cautelar legal, um caçador de carro, para poder ir ali e analisar esse carro. Ver se não foi mexido em turbina, se não foi mexido em bobinas, se não foi mexido em dom pipe, né? No canto de descarga ali. Ele consegue ver, tá, pessoal? Tem pela marca de parafuso, ele consegue analisar isso. O computador, ele consegue ver se esse carro está com alterações ali na central. Então, para comprar, antes de comprar, tem que fazer, tem que procurar um bom profissional para poder ir pesquisar para vocês, tá? Ou comprar algum carro de conhecido, né? Entra nesses grupos aí, por exemplo, de UPTSI na Facebook, enfim. Entra nos grupos que ali tem muitos classificados. Você começa a ver ali quem cuida, quem não cuida. É fácil de olhar. Só você ver a conversa, o bate-papo, a parte de manutenção. Você consegue, inclusive, também comprar carros originais nesses grupos. Também tem muitos carros de forma original também, tá? Vale a pena? Vale. Eu só acho um carro caro, né? Você pagar 67 mil reais no UP 2018, eu acho um pouco salgado. 75 mil reais no UP 2020, 2021, eu também acho um carro um pouco salgado. Porém, muito econômico. 13, 14 quilômetros com litro de gasolina na cidade. 15, 16 com gasolina na estrada. Um carro muito prazeroso de dirigir, para quem gosta dessa sensação de esportividade. E um carro extremamente econômico, pequenininho, dá pra estacionar facilmente dentro da cidade. É uma boa opção também. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.